Olá, vocês já estão sem descida para aproximação de poucos aeroportos internacionais da Alta Creta 10 em Belo Horizonte. Nós já encontramos bastante informações metrológicas, bem que a gente chega na área profunda. Está com o tempo pouco, com as nuvens, temperatura de 26 km. Nosso curso tem mais 15 minutos. Para todos, nossa agradecida de estarem conosco com o desejo de acelerar os nossos. Nós já estamos com o desejo de acelerar os nossos. Nós já estamos com o desejo de acelerar os nossos.